E aí DJ Boca, tá valendo? Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vamos de novo, esse aí já foi aquecimento Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Tá tapando o vento e tapa na bunda dela Tá tapando o vento e tapa na bunda dela E aí DJ Boca, manda geral levantar a mão pro alto Geralca, mão pro alto Aê Tô no baile da Marconi observando o movimento Tô no baile da Rui observando o movimento Vim várias piranhas Aê Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Tá parando o vento E ae DJ boca Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vamos de novo, esse aí já foi aquecimento Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Vai começar o Mandela Tá parando o vento E tapa na puta dela Tá parando o vento E tapa na puta dela E aí DJ boca Geral levanta a mão pro alto Geral com a mão pro alto Ae Tô no baile da Marconi Observando o movimento Tô no baile da Rui Observando o movimento No movimento Vi várias piranha Ae Dando tapa no vento Vi várias piranha Dando tapa no vento Vi várias piranha Dando tapa no vento E aí baile da Marconi E aí baile da Rui E aí baile do Tomeiro Fala pra mim Vai aqui do movimento Ae Vi várias piranha Dando tapa no vento Vi várias piranha Dando tapa no vento Socorro Vi várias piranha Tá de onda caralho Dando tapa no vento No movimento Vi várias piranha Ae Dando tapa no vento Vi várias piranha Dando tapa no vento Vi várias piranha Dando tapa no vento E aí baile da Marconi E aí baile da Rui